Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as seis coisas que são desnecessárias na sua vida e que você acaba acreditando que elas são essenciais. Então a primeira coisa são muitos itens de maquiagem. Eu fiz um vídeo pra vocês aqui do distraire das minhas maquiagens e eu acredito particularmente que eu ainda tenho muita coisa. Não me distralei de tudo porque eu quero fazer isso aos poucos. Já comentei com vocês aqui no canal que eu não quero fazer os meus distraires assim absurdos e depois ter que comprar de novo porque eu vou me frustrar muito. Então eu escolhi fazer esse desapego aos poucos e à medida que eu for vendo que eu consigo diminuir, reduzir, eu vou diminuir. Mas assim, sinceramente, você acredita que você precisa ter cinco blushes, quatro pós, cinco bases? Você não vai usar tudo. É muito difícil acabar com blush, um pó, sombra então eu nem posso falar, porque assim, são itens que acabam vencendo, tendo validade. E a validade dele acaba e você ainda tem metade do produto. Porque realmente, se você usa quatro tipos de blushes, várias sombras, dificilmente tu vai chegar no fim de alguma. E se tu chegar é porque aquela ali é a tua preferida, então aquela ali é a tua essencial. Aquilo ali é o que tu precisa ficar. Então é muito desperdício, é muito dinheiro jogado fora em maquiagens. Procure ter maquiagem de boa qualidade, que o tom fique bem na sua pele, que você goste do acabamento, que dure na sua pele. Do que ter várias maquiagens, ter uma coleção, uma penteadeira cheia de maquiagens que você nem gosta, que você nem usa. Então não vale a pena, você pode investir esse teu dinheiro em outra coisa que vai te fazer muito mais feliz. Outro item que muita gente tem e que eu também tinha é estoque de comida. Então a nossa questão aqui com a alimentação, com a comida aqui em casa, começou por conta financeira. Eu comecei a monitorar mais os nossos gastos e percebi que a gente tinha uma conta enorme de supermercado, que realmente não tinha nenhum sentido ter todo aquele gasto, parecer que a gente sustentava uma família de dez pessoas e a gente só era em dois e um bebezinho. Foi aí que eu descobri que a gente desperdiçava muita comida. A gente comprava alguma coisa e deixava na geladeira, nunca mais pegava e acabava estragando, a gente jogava fora e não percebia. E isso me doeu muito, porque eu comecei a refletir, né, tantas pessoas passando necessidade e eu fazendo desperdício de comida como se fosse nada. Então assim, eu não compro mais excesso de comida pra nada. A gente compra realmente o que a gente vai utilizar ali no mês, não fazemos estoque, porque a gente sabe que isso vai nos gerar muito desperdício. Outra coisa que desperdicia muito dinheiro do supermercado é comprar vários itens de limpeza pra uma determinada coisa. Então você tem um produto pra limpar o seu fogão, um produto pra limpar a sua pia, um produto pra limpar o seu box, um produto pra limpar o espelho, um produto pra limpar a janela. Enfim, daí não para mais, você tem um armário cheio de produto que também vence, que às vezes você esquece que você comprou porque você comprou há muito tempo atrás e vai lá e compra outro. Então assim, algo que a gente tá tentando desenvolver aqui em casa é comprar menos produto e comprar produtos mais versáteis. Tipo vinagre, que é muito versátil, bicarbonato é muito versátil, próprio álcool, sabão de coco. Então são produtos assim que você consegue usar pra várias coisas e não te gerar tanto desperdício. Outra coisa que gera muito desperdício é ficar trocando de eletrônico, principalmente celular, todos os anos. É muito bom você ter essa disponibilidade de tecnologia, só que tudo que é em excesso também não faz bem. Então assim, ah, saiu o iPhone 12, vou lá correndo comprar, sendo que eu tenho o 11 e ele tá funcionando muito bem. Não tem necessidade, é um desperdício. Saiu uma câmera nova ali que tem uma função a mais, que na verdade às vezes você nem usa, que você nem precisa e você vai lá comprar. Saiu uma televisão nova com uma borda um pouquinho mais fininha, eu vou vender, vou colocar a minha no mercado pra vender e vou comprar outra. Você vai perder dinheiro, por mais que você venda, o seu item esteja em bom estado, você vai acabar perdendo dinheiro. Então assim, pense bem antes de comprar. Se você realmente tá precisando, se é uma coisa que você tá planejando, que já tá no teu orçamento, vai lá e compra sem culpa. Mas se é algo que você só tá ali sustentando o consumismo digital, para e pensa, porque aquele dinheiro que você ia gastar com isso pode te servir muito bem pra fazer outra coisa que vai te fazer mais feliz. Outra coisa que muita gente tem é várias assinaturas. Seja de aplicativos, seja de assinatura de televisão, Netflix, Amazon, Disney, às vezes você nem vê tudo, você nem tem tempo pra ver tudo isso. Então escolha uma que você mais gosta e faz uso delas. Se você enjoou, não tem mais nada de interessante, você procura outro site, procura outro aplicativo. Mas você não precisa ficar com eles todos ao mesmo tempo, porque você não vai fazer uso e vai acabar sendo um desperdício de dinheiro. No seu celular, faça um aparato ali, mensal ali, de todos os aplicativos que você tem, o que você tá usando, e já tire o que você não tá usando. Porque de 10 em 10 reais, que às vezes é o que custa a mensalidade do aplicativo, você podia tá fazendo alguma coisa diferente também. Outra coisa que muita gente acaba consumindo é looks pra uma ocasião. Se você tem um casamento, uma formatura, um ano novo, um Natal, você vai lá e compra um look só pra aquela ocasião. Não faça isso. Procure no seu armário, veja o que você pode adaptar. Se você não tem nada que você consiga usar, você pode emprestar, você pode alugar. Se você quiser comprar, compre, mas já pense em outras ocasiões que você pode usar aquele mesmo look. Então aquele vestidinho branco que você comprou pro ano novo, você pode usar com uma jaquetinha jeans e um tênizinho e ficar um look mais casual. Procure peças mais versáteis, que você consiga trocar a ocasião e que não fique tão caricato, sabe? Que aquilo ali é um vestido de casamento, um vestido de Natal, um vestido de Ano Novo. Procure looks que você vai utilizar em outras épocas, em outras fases da sua vida, não só naquelas ocasiões específicas. Bom, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte aí se você gostou, comenta aqui embaixo qual desses itens você já fez ou deixou de fazer que eu vou gostar de ler, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!